A nossa equipe de reportagem está aqui na Secretaria de Obras, onde fica também a Saneron. E como vocês vão observar nas imagens, os garis estão reunidos aqui, conversando com o representante da Copesa, que veio trazer a notícia para eles, que se eles quiserem receber, eles terão que se reunir e entrar na Justiça para que possam receber. Nós procuramos ele para falar sobre o assunto, mas o mesmo, segundo, ele não tem autorização da empresa para falar com a imprensa. Somente vai se pronunciar contra o assunto se for liberado pela direção da Copesa. Então, nós estamos aqui acompanhando essa reunião deles para saber realmente o que vai ser decidido e o que por direito deles. A gente está aqui agora com o Cássio Nepomuceno, que faz parte, que trabalhou na empresa, e segundo ele, estão reivindicando o salário do mês de dezembro, que ainda não receberam nenhum acerto, porque a empresa Copesa não faz mais parte da coleta de lixo aqui no município de Rolim de Moura. Cássio, esse problema de pagamento já vem se arrastando há muito tempo. Fazer o nosso pagamento, sempre tinha que ficar cobrando, cobrando, às vezes até fazer aquela tal greve, né? E sempre é isso aí, é o que aconteceu. Desde dezembro, eles não fazem o nosso pagamento de dezembro. Fizeram de novembro, o décimo terceiro, e isso a dona falou que tinha feito ali em dezembro, né? Ele bateu em cima, falou que não, aí eles foram ver que não tinha feito, né? O nosso acerto que eles fizeram, no nosso documento, fizeram pela metade. Está pela metade. Aí nós estamos aí, eles vieram aí para ver com nós, como vai ser feito o nosso pagamento. Só que eles querem que nós entrem, arrumem um advogado, e entram todos com advogado só contra o consórcio, que segundo eles, a prefeitura já passou o dinheiro ao consórcio, e o consórcio não está querendo fazer o nosso pagamento. Ele está querendo que nós arrumem, todos nós, um só advogado, né? Nisso, até o Zona Horária Copesa que vai pagar, né? Para nós entrar contra o consórcio, para o consórcio fazer o nosso pagamento. São quantas pessoas que estão sem fazer o aceito, sem receber de vocês? Na verdade, todos funcionários. Desde encarregado a agari, todos. Nós não recebemos o salário de dezembro, está atrasado, nós não recebemos. Aí agora eles vieram com a proposta para nós entrar contra a empresa, para a empresa entrar contra o consórcio. Só que aí nós precisamos de receber o pagamento de dezembro, porque nós não temos o que comer mais em casa. Aí, ver se nós conseguimos falar com o prefeito ou com o consórcio para ver se eles liberam o nosso pagamento. O salto de vocês em casa é precário já? Conta, venceu, praticamente não tem o que comer, então realmente é uma situação difícil de vocês? O meu caso é mais ainda, porque eu pago pensão, né? Aí está o mês de dezembro atrasado e agora em janeiro vai atrasar mais uma passada da pensão. Em casa já não tem mais o que comer. Esperança de receber? Nada. Aí mandaram agora um representante da Copesa aqui, mas não resolveu nada. Ele veio apenas fazer uma notícia para você que já se esperava? Já, porque isso aí eu falei ontem com todo mundo, que ele ia vir aqui para mandar nós entrar contra a empresa. Pagamento então, que é nada até agora? Nada. E nem sabe quando vai sair. E nem sabe quando vai sair daqui. E nem sabe quando vai sair daqui. E nem sabe quando vai sair daqui.